Música Eu quero ir pra ti, vou dançar, eu vou dançar, dançar Eu quero ir pra ti, vou dançar, dançar Eu vou dançar, dançar, eu vou, toda hora eu quero ir pra ti Vou dançar, eu vou dançar, dançar Chame, esposa É isso, nós estamos em suíquinhos, óbvio Ela tem horário pra chegar, nessa palavra Sim, sim, só sim, nunca me acompanha-me Ela me enxerga, não estou aqui uma canção Eu sou ela pra me enxerga Ela me enxerga, não estou aqui uma canção Toda hora eu quero ir pra ti, vou dançar, dançar Eu vou dançar, dançar Toda hora eu quero ir pra ti, vou dançar Eu vou dançar, dançar Toda hora eu quero ir pra ti Eu vou dançar, dançar Eu vou dançar, dançar, eu vou Não sei, eu quero ouvir de cantir Vou dançar, eu vou dançar, dançar Vou dançar, vou curtir É isso, eu já me soei Eu vou dançar, eu vou dançar Eu vou dançar, eu vou dançar Ela não dá pra eu E eu não marco ela Ela não dá pra eu E eu não marco ela Quando chega lá em casa Eu vou dançar, eu vou dançar Quando chega lá em casa Eu vou dançar Eu vou dançar, eu vou dançar Eu vou dançar, eu vou dançar Eu vou dançar, eu vou dançar E hoje vai, hoje vai Quando chega em casa Depois da noite, eu vou dançar Eu vou dançar, eu vou dançar Eu vou dançar, eu vou dançar Eu vou dançar, eu vou dançar Eu vou dançar Eu vou dançar, 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 eu vou dançar Eu não vou lançar, eu não vou lançar Todo mundo nasceu em mori-mori O meu irmão, o meu irmão, a minha mulher Vai fazer no céu do meu limite Ele é bem fome, eu não vou lançar Quando a rada o meu irmão dizia assim Tu tá querendo lutar, tu tá rochando lutar Tu tá querendo lutar, tu tá rochando lutar Todo dia, tu tá rochando lutar Porque eu vim muito já bebendo Vamos lá, vamos lá 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 Vamos lá Vamos lá Vamos lá, vamos lá 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 Minha amiga voltou Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá